Mesa presidenta. Que que é o Reginal? Almozão, vem aqui, ó. Vem aqui. Que que é? Que que cê quer? Vem aqui, me prende, vem. Vem, se faz de mesária. Fiz que eu tô fazendo boca de urna, vem, me prende aqui. Vem, vou fazer uma loucura aqui, vem. Ei, mesária não, meu amor. Eu vou ser presidenta desse prédio. Ai! Ai, meu amor, não fala assim, ó. Eu fico louco. Fico louco com essa força. Mulheres fortes, grandes líderes. Mulheres poderosas que fizeram história gostosa. Então você se dá licença, que eu preciso reescrever lá minha vitória. Escrever meu... As coisas que a gente temo que falar, que eu não sei. Eu escrevi um negócio. Escrevi um negócio. Fiz até a musiquinha na campanha. Aqui, ó. Presta atenção. Assim, ó. Eza. Eza, eza, eza. Do Leblon ao Cerro, quem comanda é Teresa. Eza, eza. Vai! Eza, 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 eza. Do Leblon ao Cerro, quem comanda é... É o Cerral! Cerral! Eu falei o quê? Farol. Mas não importa, é Cerral. Quem manda é Teresa. Gosteja! É a música da campanha, vai pegar. Vai pegar, tá na boca do cor. Eza, 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 eza. Do Leblon ao Farol, quem manda... É do Cerral, Teresa! É do Cerral! Gente, que que é isso? Vale a pena não ver de novo? Não, porque eu subi na cabeça de Reginald. Quer dizer, a minha campanha tá na cabeça de Reginald. Engraçada, eu vim falar sobre isso mesmo. Ih! Lá vem! Quer ver? Tetea! Fala! Não, calma. Eu tenho uma proposta irrecusável pra você. Quando vem essa massinha que vem doce, que vem massinha, quer pegar alguma coisa que não é de graça. Fala, Zé. Que isso, Tetea? Não! Claro que não! Não! Eu vou fazer o marketing da Tocupola! Que legal! Ah! Em troca de quê? Fala logo, desembucha! Que isso? Em troca de nada, Terezinha. Eu não sou uma pessoa interesseira, assim, como você pensa. Eu mudei. Eu tô fazendo, assim, em prol da democracia, tá? Que precisa ser defendida. Em prol da... Da voz do povo que precisa ser escutada. E... E também, assim... Mas isso é uma bobagem, um detalhe. Eu também gostaria de tomar conta do salão de festas. Olha lá! Falei que não ia vir massa aqui à Tóquia pelo povo! Memografia! Falei aqui nada! Gostei da ideia, tá bom? Fecha! Acho justo! Juro! Juro! Ai, obrigada, Tetea! Mas com uma audição. Tem que ter cerveja. Tem que ter aquelas minhas bebidas, as pequenininhas gorduchas que eu gosto. Tem que ter homem, tem que ter churrasco. Isso aí! Se não tiver essas coisas, primeiro nem faz! Gente! Vai ser isso! Vocês viram no grupo de zap que a gente tem aqui no prédio? Não! Tem um número novo que só tá falando mal de você, Tetea! É! Gente, aqui, a candidata Tereza quer implementar a mamadeira de cachaça em todos os eventos aqui no prédio! Mentira que tão falando da minha chuquinha! Mas que tiver uma cachaça é bem que é bom, né? Isso é coisa daquela síndica e que ódio! Olha essa daqui! Tereza ataca as tradições lebronenses distribuindo kit meia no Jardim Leblon! Lê devagar! Aqui ó! Eu vou dar tudo pra saber quem é essa pessoa que tá inventando memes news sobre mim! E eu tô louca pra você botar o quê? Ordem aqui nesse prédio! Isso sim! Não, mas isso aqui eu não vou botar ordem não! Isso aqui eu quero descobrir que é pra quê? Pra poder trazer pro nosso lado pra poder o quê? Pra poder fazer o quê? Meu plano de governo! Mas isso você só vai poder fazer depois que você foi eleita! Só que com tanta fake news vai ser difícil, né? Gente, mas tem um jeito maravilhoso de se combater com as fake news! Tem sim! Com a verdade! Ai, Carla, que não! Verdades! Tem mais fake news! Pera aí, me aguardem! Jéssica! Tereza! A gente precisa discutir nossas propostas, né? Afinal de contas, a presidenta tem que tá assim em contato, em harmonia com o seu vice! Viado, adorei a brusa! Coisa linda! Essa foto me deu uma levantada, né? Gostei! Capixou! Mas você não é minha vice! Achei que tu fosse me apoiar sem pedir nada de troca! Ah, mas não tem como, meu amor! Eu sou a dona aqui dessa cobertura! E eu não vou ficar de figurante nessa situação, né? Pera aí! Pega leve, né, Ferdinando? Como assim, gente? Vamos ao discurso de posse, que é melhor! É o seguinte, decorem, Tereza! Uma grande poeta falou... Se vocês tiverem uma sala com 100 pessoas e 99 delas não acreditam em você, mas precisa só de uma! Uma que acredita pra mudar toda a sua vida! Essa poeta é Lady Gaga! Pode parar, Zé! Pode parar! Como assim? Você nem deixou terminar de falar aqui as propostas? Olha só! Eu vou colocar baby look no bebeto, tá? Vou colocar todas as paredes do prédio em tie-dye, Sauna exclusiva pra gay, que as gays adoram uma sauna, entendeu? Tô entendendo tudo! Mas, Ferdinando, você não é minha vice! Minha vice é minha cumadde! Eu? Gente, vocês tão vendo aqui? O quê? A apunhalada que vocês me deram nas costas! Quem diria sangue do meu sangue? Minha família, eu confiei em vocês, cara! E vocês fazem isso comigo, eu não tô acreditando! Suas golpistas! Golpistas não passarão! Gente... Cumadde, liga não! Ô, Tete, eu não quero ser sua vice, muito menos arrumar encrenca com o Ferdinando! Êêêê! Epa! Cê boba! Dá dois pratinhos de feijão com duas linguiças inteiras, sai numa revista da linguiça! Ih, que me deu uma ideia aqui, hein? Eu assim devia convidar todo mundo do prédio pra comer a feijoada! Boa, Cumadde, boa! 0800 de feijona pra geral, assim eu posso falar o quê? Meus planos de governo! Então, ninguém vai resistir mesmo ao meu feijãozinho, que é uma delícia, né? Aí você apresenta a sua proposta, e eu tive uma ideia melhor ainda, que chama todo mundo pra fazer a reunião aqui! Bora, Cumadde! Vamos chamar geral pra reunião! Bora!